Música Novembro é o mês da campanha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Como já é tradicional, a Câmara embarcou na discussão e trouxe o tema para uma audiência pública, realizada no último dia 7 de novembro. O público presente, a maioria de mulheres, tinha algumas expectativas para o evento. A Jéssica, por exemplo, veio para se informar sobre o que o poder público anda fazendo em relação ao tema. Até para saber o andamento do que está sendo feito, o que o poder público da cidade está sendo feito, para coibir o que está sendo feito em medida de segurança nas ruas, porque eu acho que está faltando bastante nos bairros, nos pontos que mais estão acontecendo. Acho que é importante. Já a Romilda chegou com algumas reivindicações, em especial na melhora do tratamento às vítimas de violência. Elas estão sofrendo mais ao chamar um atendimento social do que em casa, porque em casa já sofrem a violência, a humilhação, todas as outras coisas. Quando chama um policial ou vai até a delegacia, não são todos que tratam da maneira que deveria ser correto. A Larissa, que é estudante, não se manifestou durante a audiência, mas achou importante ouvir o que outras mulheres tinham a dizer. Isso é algo muito constante na atualidade. Muitas mulheres sofrem por isso e elas não falam que está acontecendo, têm medo. E é bom escutar a opinião de outras mulheres para você saber o que fazer, tomar uma atitude. Quem sabe ajudar uma pessoa que está próxima de você e está ajudando. Falando em mulheres que têm o que dizer, a noite começou com a palestra da professora doutora Dinaí Machado, do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Ela trouxe dados de sua pesquisa sobre violência contra as mulheres em Botucatu e abordou o papel da cultura machista e patriarcal para esses números continuarem elevados. O resultado é por uma questão cultural, hoje em dia, e isso vem mudando, na verdade. É importante falar da mudança, que essas transformações, a visibilidade da violência já é uma forma de você ver que está desconstruindo essa cultura patriarcal, mas ainda é muito forte. A relação é no sentido de que a gente aprende as questões culturais e a gente vai reproduzindo. Então, quando você socializa seu filho com base em que a mulher tem que servi-lo, a irmã tem que fazer as coisas para ele na casa, em que ele tem o domínio das coisas, você está contribuindo para que ele não consiga ser rejeitado. Você está contribuindo para que ele não aceite um não no relacionamento, para que quando a mulher fala não, ele acabe reagindo agressivamente em relação a isso. A presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Isabel Conte, também teve seu momento de fala, no qual cobrou mais ações para coibir a violência contra a mulher na cidade. E a hora que a gente fala que são mais ações, menos fala, porque a gente não pode sair de uma audiência pública sem estar empoderado e falar, olha, vai acontecer as ações. Hoje eu senti, os vereadores, essa vontade de fazer, já saíram várias propostas. E política pública, para desconstruir a violência, acho que tem que trabalhar essa cultura da paz, aquela questão de que todo mundo é igual, independente de raça, credo, cor, posição social, e acho que passa por aí, sim. A delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, Ana Paula Bengozzi, esteve presente na mesa que comandou os trabalhos para tirar dúvidas ocasionais. Ela informa quais os procedimentos a se tomar por mulheres vítimas de violência. A gente orienta ela sempre a comparecer na Delegacia da Mulher, nosso funcionamento é das 8 da manhã até as 6 da tarde, segunda a sexta-feira, temos os plantões noturnos também, que está à disposição das mulheres aqui de Botucatu e região, e o procedimento é sempre fazer a denúncia, o agressor nunca pode ficar impune. O bom público da noite, a importância dada ao tema é reflexo de números alarmantes, que infelizmente fazem parte da nossa realidade. Segundo pesquisa do Datafolha, uma em cada três mulheres alegou ter sofrido algum tipo de violência no último ano, seja física, sexual, verbal ou psicológica. As vereadoras presentes na audiência comentam como os debates podem gerar frutos positivos para mudar este quadro. Hoje foi uma noite até de trazer conceitos do que é equidade, o que é fragilidade, e do que é vulnerabilidade da mulher. Ser mulher não é ser uma das vulnerabilidades dessa sociedade. Isso ficou muito claro na noite de hoje e trouxemos muitas demandas. Presidir a Câmara hoje foi uma honra imensurável. E a Câmara vem fazendo seu papel no sentido de abrir, ouvir a sociedade e fazer os encaminhamentos que vêm para nós. Nos alertando para que as políticas públicas nesse segmento sejam cada vez mais efetivas. Com certeza vai ter resultado positivo. A audiência foi excelente, foi amplamente divulgado as ações, políticas públicas que atuam aqui em Botucatu. Então a gente espera que diante desse chamamento que foi feito pela TV Câmara, as mulheres que sofrem de agressão não tenham receio de procurar a delegacia da mulher. Além das vereadoras Alessandra Luquezzi, Jamila e Rosiello, e dos vereadores Abelardo, Carlos Trigo, Isaías Colino e Sargento Laudo, também estiveram presentes o secretário de Educação, Valdir Paixão, e a secretária de Cidadania e Desenvolvimento Social, Silvia Fumes Carvalho.